Os amigos do alheio estão agora se dedicando a roubar o emblema na grade frontal de alguns carros da Volkswagen, nivos entre eles, e um radar que fica oculto atrás desse emblema. Os dois custam quase 12 mil reais na concessionária. Tantas foram as vítimas que já apareceu um vídeo na internet explicando como proteger o emblema e o radar com uma cola especial, com umas presilhas. E no final de dezembro a fábrica resolveu se manifestar. Está oferecendo um dispositivo para dificultar o furto? Não. Ela diz que esse é um problema de segurança pública, que não é culpa dela, não aconselha o dono do carro a usar desses expedientes para dificultar a ação e diz que eles podem prejudicar o funcionamento do sistema ACC de controle adaptativo.